Era um, era dois, era assim, era o mundo chegando E ninguém que soubesse que eu sou violeiro Que me desse um amor ou dinheiro Era um, era dois, era assim, vieram pra me perguntar Ou você de onde vai, de onde vem, diga logo o que tem pra contar Parado no meio do mundo, senti chegar meu momento Olhei pro mundo e nem via, nem sombra, nem sol, nem vento Quem me dera agora eu tivesse a viola pra cantar Quem me dera agora eu tivesse a viola pra cantar Era um dia, era claro, quase mil Era um canto calado, sem ponteio Violência, viola, violeiro Era morte em redor, o mundo inteiro Era um dia, era claro, quase mil Tinha um que jurou me quebrar Mas não lembro de dor, nem receio Só sabia das ondas do mar Jogar a viola no mundo Mas fui lá no fundo buscar Se eu tomar viola, ponteio Meu canto não posso parar Então quem me dera agora eu tivesse a viola pra cantar Ponteio Quem me dera agora eu tivesse a viola pra cantar Ponteio Era um, era dois, era cem Era um dia, era claro, quase mil Encerrar meu cantar já convém Prometendo um novo ponteio Certo dia que sei por inteiro Eu espero não vá demorar Nesse dia estou certo que vem Digo logo que vim pra buscar Correndo no meio do mundo Não deixo a viola de lado Vou ver o tempo mudado E um novo lugar pra cantar Quem me dera agora eu tivesse a viola pra cantar Tchau, tchau.